Rui Tavares, boa noite. O que é que retira desta entrevista ao Presidente da República? Bem, em primeiro lugar, uma nota prévia, esta entrevista vai ficar na história como uma entrevista do, obviamente, afastem-se os padres suspeitos de abuso sexual e não só, cumpram-se com várias das medidas que a Comissão Independente recomendou. Eu tenho a dizer ao Sr. Presidente da República, também aos portugueses e portuguesas em geral, que a Assembleia da República ontem tomou o passo, subscrito aliás por sete dos oito partidos, os partidos democráticos da Assembleia da República, de iniciar um grupo de trabalho que precisamente vai ouvir a Comissão Independente e vai avaliar a transposição para lei, para prática governativa das recomendações que ela foi feita, que ela fez. De conclusões acerca da entrevista do Sr. Presidente da República, diria há três tempos. No curto prazo, é preciso apoiar a economia e as famílias já no primeiro semestre deste ano, porque a inflação não baixa e o esforço está a ser muito grande. É preciso também apoiar nos juros, nas prestações que as pessoas pagam. Se o Governo tivesse, em vez de ter esvaziado a legislação que o livro apresentou de poder passar as pessoas da taxa variável para a taxa fixa que apresentámos em setembro passado, as pessoas estariam a poupar agora e agora estão cada vez mais aflitas com a taxa de juros. Médio prazo. O Governo tem dois anos e meio, foi isso que o Presidente da República disse. Não é até 2026, é antes disso para resolver a questão dos professores, para pôr o SNS a funcionar da maneira que ele próprio, muito ilustrativamente, definiu como sendo o seguro de vida dos mais pobres e dos mais idosos no nosso país e, portanto, para executar também o dinheiro do PRR. A longo prazo, não se falou tanto disso e é uma pecha do nosso debate público, não se fala tanto disso, mas Portugal tem 10 anos para reinventar a sua economia. numa União Europeia há 30, com a Ucrânia, com a média do PIB per capita a convergir com a nossa média salarial e Portugal a perder fundos europeus, é provavelmente a última oportunidade que temos para transformar o país num sentido em que temos potencial na economia do conhecimento e da descarbonização, mas que é um tipo de economia muito qualificada, muito técnica e nós não nos podemos arriscar a deixar ninguém para trás. Portanto, uma economia dessas com um Estado social fragilizado seria uma fratura no país e disso o Governo não fala, disso a nossa política fala muito pouco, parece que vivemos naquele vamos lá verismo que eu associo muito ao Primeiro-Ministro, que é vamos gerindo cada problema conforme for surgindo, mas há pouco pensamento estratégico a longo prazo. Muito obrigado. 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 Obrigado.